Bem-me-que-é, Malmi. Próxima cesta. Essa noite eu tinha preparado uma surpresa especial pra Ladybug. Oh, tá apaixonado pela Ladybug? É sério? Quero dizer, cuidado! Sou o Glacierator, cometer o mal, escape de mim se puder. Nós temos que acabar com o Glacierator antes que todas as pessoas derretam. E aí, bonecão de neve, tá me procurando? Seguro que todo mundo sonha alguma vez com chegar a conseguir um arde. Sim, 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 me encanta. Mas é que para terlo, tem que merecerlo. Conhece os ganadores de 2018 em os Radio Disney Music Awards. Em junio, em Disney Channel. Está em buenas mãos. Acorrega! Disney Channel presents the totally unmissable Miraculous Half Term. We're honoured to be here. Ladybug's been spotted all over Paris with the meow-gnificent Cat Noir. Hello to all my fans. Are they just partners in stopping crime? We're superheroes. We are Ladybug... ...and Cat Noir. ...or have they been bitten by the love bug? It's the best day of my life! The Miraculous Half Term. All this week from 6am. Only on Disney Channel. Fancy some superhero action to spice up your weekend? Of course you do. So make sure you're here this Saturday morning at 8.30 for a brand new Miraculous. Channel. Ladybug. Call me Ladybug. Got it. Ladybug. Ladybug. You got it. Call me Ladybug. You got it. Ladybug. Despair. Hawk Maw? Glaciator. Lifana. I am Hawk Maw. Yeah, got your tongue? Brand new villains. Brand new adventures. In brand new Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir. Saturday at 8.30 on Disney Channel.